Vamos falar agora sobre cinema e literatura. Hanna Korek é a diretora de cinema. Ela que coordenou, dirigiu esse projeto da Cassandra Rios, a Safo de Perdiz. E a Cassandra foi uma escritora brasileira que vendeu muito durante a ditadura, apesar de ser perseguida pelos temas de sua obra, erotismo e homoafetividade. Veja só essa matéria. Cassandra Rios! Agora vamos falar sobre a sexualidade na literatura brasileira com uma das maiores escrituras do gênero no país, Cassandra Rios, pseudônimo de Odete Rios. E tudo isso tema de um documentário que é da Hanna, que está aqui para falar um pouco mais para a gente, que é Cassandra Rios, a Safo de Perdiz. Hanna, eu queria que você falasse sobre a questão desse documentário e a importância da Cassandra para a literatura erótica e homoafetiva do Brasil hoje. Nossa! O homoafetiva é um termo que eu adoro. E é novo, né? Na época não era isso. Na verdade, esse termo foi inventado, entre aspas, por uma grande jurista gaúcha, que é a Berenice, né? Que foi desembargadora, que foi uma das primeiras juízas a dar ganho de causas nas ações propostas por homossexuais no Brasil. Eu já tive o prazer de entrevistá-la. É muito querida ela. É, ela é muito simpática. Agora, voltando à sua pergunta, eu diria o seguinte. A Cassandra Rios, que infelizmente poucos brasileiros conhecem, foi uma escritora muito importante, porque já na década de 40, ela abordava nos seus livros personagens homossexuais de uma forma aberta, de uma forma escancarada. E mais do que isso, ela foi a primeira escritora brasileira a abordar e a mostrar a mulher como um ser sexual. um ser humano que tinha tesão, que tinha desejo. Porque até então, as personagens femininas eram mostradas pelos escritores apenas como românticas. E não se falava de sexo. E a Cassandra já falava abertamente do desejo da mulher. Daí a importância dela. Ela começou na literatura aos 16 anos, né? E vendeu mais de um milhão de livros em alguns exemplares, né? Alguns desses títulos. E por que que hoje ela não é conhecida como deveria, já que teve toda essa referência? Teve a questão da perseguição política em torno dela? Então, eu devolvo essa pergunta pra você, né? Essa é a minha grande pergunta. E por causa disso, um desses motivos, é que eu resolvi fazer esse documentário. Porque eu gosto muito de literatura, sou lésbica, faço saraus pra lésbicas, tenho uma editora também pra lésbicas, que é a editora Malagueta. E nesse saraus, surpreendentemente, quando eu falava de Cassandra Rios, as meninas com menos de 40 anos de idade ficavam olhando pra mim, como se eu estivesse falando de um ET. Fala assim, você tá falando sobre quem? Falei, menina, eu tô falando sobre uma escritora que na década de 40 já colocava nos seus livros personagens lésbicas. E você nunca ouviu falar nessa mulher? Elas falavam assim, não. Então, vamos resgatar a memória. Vamos fazer um documentário, né? Porque, infelizmente, tem muitos brasileiros e muitas brasileiras que têm preguiça de ler. Estamos na era da imagem, né? Então, eu falei, vou fazer um documentário pra que essa mulher se torne, pelo menos, conhecida. E quais são os resultados hoje do documentário? Você continua apresentando ele em vários eventos, mostras aqui no Piauí hoje? Sim, eu tô muito feliz de estar aqui no Piauí, estar em Teresina, sendo acolhida de uma forma muito carinhosa pelo povo aqui. E estou percorrendo o território nacional, como se fala, né? fazendo a divulgação desse documentário. Ele vai pra Portugal, vai além do Brasil agora, vai pra Portugal, vai pra França. Mas, o que importa pra mim é que realmente os brasileiros, as brasileiras, saibam quem foi Cassandra Rios. Ana, bem-vinda ao Piauí. Você vai estender, além de Teresina, o percurso até a Serra da Capivara. Qual a sua expectativa com relação a isso? Então, nós recebemos um convite recentemente pra exibir lá em São Raimundo Nonato e eu estou felicíssima, porque não tem essa coisa de ah, só vou exibir em grandes capitais, em capitais brasileiras. Não, eu quero que Cassandra seja divulgada no interior. E divulgar no interior num estado no Nordeste é uma coisa muito interessante, né? Porque acho que a Cassandra nem poderia imaginar que um dia, quem sabe, uma lésbica ou mesmo uma pessoa que goste de literatura vai saber que ela existiu. O filme também esteve no Cine Cultura, em São Paulo, em alguns festivais. Foi fácil a captação pra essa obra? Você enfrentou algum tipo de preconceito por se tratar de uma personagem tão emblemática ao mesmo tempo que é importante pra literatura? Olha, pra realizar esse documentário é interessante porque vários jornalistas já me fizeram essa pergunta, né? Porque fica aquela fama você faz um trabalho voltado a homossexuais então você tem dificuldade de conseguir dinheiro pra isso. Surpreendentemente, o governo do estado de São Paulo tem um programa de ação cultural que se chama Proac, que tem o apoio da Secretaria da Cultura de São Paulo e eles têm editais pra trabalhos voltados editais específicos pra trabalhos voltados ao público LGBT. E eu concorri num desses editais, né? E felizmente eu ganhei não foi um dinheiro assim, não foi suficiente pra poderia ter feito um trabalho eventualmente mais apurado, né? Mas eu fiz na medida que os recursos permitiram. Então eu tive esse apoio. Parabéns pelo trabalho. Hanna, bem-vinda ao Piauí. Volte mais vezes, tá bom? Volto. Eu quero voltar várias vezes. Quero fazer muitos eventos não só com a Cassandra Rios mas eventos literários e quem sabe eu consiga um apoio como nós conseguimos dessa vez e a gente consiga realizar um sarau para as meninas do Piauí. o Piauí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.